Meu dente está mole Meu dente está mole Meu dente está mole Mole, mole, mole Meu dente está mole E a minha língua está louca E brinca com ele dentro da minha boca Mas eu não quero que ele se descole É que eu nunca tive um dente mole Não posso mais comer maçã Não posso mais comer um pão Mas eu não sinto mesmo fome Porque meu dente está mole E eu nem posso jogar bola Porque se a bola sem querer bater na minha boca Pode abalar meu dente mole Quem quer ver meu dente mole Yo, 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 yo Mole, mole, mole Mole, mole, mole Mole, mole, mole E eu não quero que ninguém me amole Querendo me convencer que é melhor ficar banguela Do que ter um dente mole Não quero que ninguém me enrole Porque eu tenho um dente mole É que eu tenho um dente mole Um dente mole Mole, mole, mole Ei, 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 ei Quem quer ver meu dente mole Yo, 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 yo Cuida com cuidado do seu dente Pra você ter uma boca sorridente Cuida com cuidado do seu dente Pra você ter uma boca sorridente Dente mole Pra você ter uma boca sorridente 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 Amém.